Mas tudo começou no Brasil quando eu achava que estava tudo bem, filha de pastora, ministério, casamento, tinha acabado de me formar, no Brasil eu sou farmacêutica bioquímica, então eu tinha minha profissão, vida financeira estável, estava tudo caminhando bem, mas um dia o dia mal chegou, então a gente tem que estar preparado para o dia mal, então nós começamos a ter problemas financeiros na empresa, eu tinha uma farmácia com o meu pai e naquela época o brasileiro ele começa a procurar tudo, menos ir para o joelho, falar senhor, nos orienta, nos dê sabedoria, o que nós precisamos fazer e naquele desespero o inimigo começou a travar uma guerra na minha mente, então naquela época eu comecei a me ferir, foi isso que eu comecei a falar no início, o meu ferir que eu disse, o que na época assim, quando a casa está cheia, tudo vai bem, a casa está cheia de amigos, como nós tínhamos o ministério na igreja, tudo, a igreja vivia cheia de pessoas, as pessoas da igreja sempre estavam na minha casa, nós tínhamos uma casa grande, bem confortável, mas aquele ditado, os amigos, nós conseguimos destacar os verdadeiros amigos na diversidade. É, diz que amigos é igual parafuso, né? Você só sabe o valor na hora do aperto. Do aperto, entendeu? Então, naquela época, começamos a passar esse problema financeiro e o que aconteceu? Eu ainda era casada, tinha uma filhinha na época, ela estava com seus dois anos e meio, três anos e eu comecei a travar essa briga na mente e o inimigo colocou na minha mente que eu teria que tirar a minha vida. E eu tentei o suicídio por três vezes. Então, na época, como a gente tinha farmácia, era muito fácil você ter alguns medicamentos, você ter algumas facilidades, então estava tudo esquematizado. Eu tentei por duas vezes, foi frustrado. Aí, na terceira vez, eu falei, eu vou para uma chacra, vou levar minha filhinha, eu falei, ó, não vou deixar nada aqui, eu e minha filhinha, nós vamos partir desse mundo. Nós ficamos nessa chacra um final de semana, meu ex-marido, na época, ele viajava muito e eu me programei para aquele final de semana que seria, assim, o último. E a mente já estava, assim, praticamente ocupada por tudo que não era de Deus e, sim, o inimigo trabalhando na minha mente. Eu já estava vivendo, assim, como se eu vivia dentro de uma bolha. Eu me afastei da igreja, pedi afastamento do ministério, minha mãe falava, filha, isso é uma fase, vai passar. Eu falei, não, mãe, eu não estou bem. E era problema financeiro, era crise conjugal no casamento, muitas coisas acontecendo. E nesse final de semana que eu me programei, a minha mente praticamente já tomada, nós fomos para essa chacra e o que aconteceu? Nessa chacra eu dei uma medicação para minha filha, eu tomei uma medicação, inclusive, eu não sei se a minha família está escutando, eles souberam disso há poucos anos atrás, que foi uma época de pedir perdão também, porque eles não tinham culpa disso. Sim. E naquela época, nessa chacra, eu simplesmente fechei tudo, o caseiro estava numa outra casa, e eu liguei todas as bocas do fogão, dei esse medicamento para minha filha, dei o medicamento para mim e eu falei assim, senhor, me perdoa, mas eu não consigo mais caminhar nessa vida. Eu não tenho forças, nós estamos com esse problema financeiro, e meu casamento não tem mais solução, eu acho que é melhor eu partir daqui com a minha filha. E nisso nós adormecemos. Eu já praticamente dormindo, ela dormindo, ela acordou gritando. A minha filha tinha na época, sim, três aninhos, e ela começou a chorar e falava assim, mamãe, eu não quero morrer, chorando. Ela falou, mamãe, eu não quero morrer, eu não posso morrer. Aí aquilo, do jeito que ela acordou chorando e gritando, parece que foi assim, algo que clareou a minha mente, aí eu abri a janela, a pessoa que estava nessa chacra escutou assim, sentiu o cheiro de gás, correu, nos acudiu, levou nós para fora, e começou todo aquele procedimento para nos desintoxicar. E nisso, eu vi assim, meu Deus, eu já tentei o suicídio três vezes, eu não consegui. Senhor, o que o senhor quer de mim? Eu já fui bênção, já fui invaso, e hoje eu estou praticamente parada. Me dá uma direção para mim, porque eu não tenho mais, como é que fala, uma perspectiva de vida. Eu entrei, mergulhei mesmo na depressão. E para completar isso, algumas semanas depois eu fui sequestrada. Nossa, Deus. Então, o inimigo, ele estava naquela, assim, sede pela minha vida. Então, era algo que tinha sido programado, realmente, para mim, não estar mais aqui. Mas os planos de Deus são maiores. Certeza. E eu sei que Deus tinha algo lindo para a minha vida, senão hoje eu não estaria aqui do lado do meu maridão, entendeu? Verdade. Então, Deus preparou algo tão lindo que, naquela época, eu tive ainda essa experiência muito triste do sequestro. Algo começou, assim, a entrar no meu coração, assim, às vezes um outro país, às vezes um outro estado. Eu ficava assim, como realmente o meu casamento ia caminhar mesmo para o divórcio, eu queria sair daquele local, entendeu? E eu também não queria que meus pais sofressem o que eles já estavam sofrendo, porque a minha mãe tinha um ministério grande no Brasil. E o que o Senhor preparou? O Senhor preparou a minha vinda para os Estados Unidos. Então, quando eu cheguei aqui, foi muito interessante que eu cheguei praticamente ferida, não queria me envolver com igreja, tudo, mas o Senhor preparou todas as coisas, entendeu? Deus colocou uma pessoa que ela estava forte espiritualmente para me trazer mais perto dele novamente. Então, foi algo assim, a experiência que eu tive com Deus foi assim. Eu conheci uma pessoa que tinha passado pela depressão. Eu estava na depressão, tanto é que quando ele me conheceu, eu dormia de uma luz acesa. Por causa do pânico. Pânico, medo, as pessoas chegavam perto de mim dentro do carro, eu já trancava vidro, eu trancava o carro, eu tinha medo, porque do jeito que eu fui sequestrada no Brasil com uma arma na cabeça, é algo assim, uau, só quem passou por essa experiência. Então, a gente fica naquele, na defensiva. A todo momento. Sempre na defensiva. A todo momento. Entendeu? Então, eu sei assim que Deus é um Deus muito amoroso. Ele faz duas pessoas de lugares totalmente distantes. Minas e Paraná. Entendeu? Se conhecer aqui com duas bagagens. E hoje, na época, ele teve bagagem para me ajudar, entendeu? E graças a Deus, nós podemos, hoje, né, eu posso dizer, eu fui ter uma experiência linda com Jesus aqui. Foram muitas coisas que o Senhor foi trabalhando na minha vida. No Brasil, pessoas profetizaram na minha vida o que eu estou vivendo aqui hoje. Pessoas profetizaram na vida do meu marido o que ele está vivendo aqui hoje. Nós somos frutos de muitas pessoas que oraram por nós. Minha mãe, uma intercessora fiel, a mãe dele, mulher de oração. Então, o Senhor tem, assim, tem se cumprido aquilo que o Senhor prometeu. Minha mãe, uma intercessora fiel.